O que resolve o problema é o desenvolvimento. Então, tem que partir dessa premissa. E para isso, é aí que vem o X da questão, eu aprendi isso no público, você tem que fazer uma gestão orçamentária extremamente eficiente. Isso é como qualquer negócio. Se você tem um negócio que você usa 100% da receita só para o custeio, como é que você está enxergando o crescimento do seu negócio? Cresce, não cresce, né? E quem não cresce, desaparece. E o Estado é a mesma coisa.